Boa noite a todos os telespectadores do Sistema Brasileiro de Televisão SBT. Sejam bem-vindos a mais um Ninho da Coruja. E rapidamente, vamos saber do nosso convidado. Ele foi a faísca que incendiou as laterais. Um velocista imparável, que fez história com cruzamentos precisos e gols decisivos. Um homem que brilhou em gramados pelo mundo, mas que nunca perdeu seu jeito leve e irreverente. Hoje ele é comentarista do Arena SBT, levando seu bom humor e suas opiniões afiadas para milhões de fãs. O Ninho da Coruja tem o prazer de receber. Sim, senhor! Conosco, Cicinho. Seja bem-vindo. Toca aí, cara. E aí? Como vai? Tudo bem? E aí? Tudo bem, Cicinho. Cuidado que ele tá comendo risoles, tá com a mão cheia de óleo, viu? Mentira, mentira isso aí. Cheio de óleo. Ele tá inventando. Ah, tá. Vai negar que tá comendo risoles. Olha o teu tamanho. Olha o teu tamanho. Ele, se não engano, aquele atleta. Cicinho, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui nesse limbo da madrugada. Aqui no SBT. Mas que bom que você teve a boa vontade de estar aqui conosco. E eu tenho uma primeira pergunta pra fazer. Você tem vontade de dar um soco na cara do mano? Cara, na verdade, assim, eu já dei até um tapa, né? Tapa? É, soco... Tapa é mais humilhante que soco. É, não, mas eu, no programa, ele falou o nome do São Paulo lá, com o troféu na mão. Eu tomei o troféu da mão dele e lasquei o tapa na cara dele. Se não soco, eu ia derrubar ele, né? Sim, no soco você derruba ele. Ah, derruba. É só músculo ali, né? Só bomba, bomba. Outro dia eu vi no programa do Benja, tem um quadro lá que ele entra, vai quebrar uns tijolos. Realmente você vê que é um sujeito bem fraco. Não, é. E é uma casquinha de sorvete, né? Embaixo, feminino, e em cima... Eu sou humano, eu sou humano. O Cicinho Zé é um cara da moda, assim. Eu vejo que as suas tatuagens são bem simétricas, roupa. Obviamente já te falaram muito de David Beck, essas coisas todas. Tem muita coisa que eu queria saber do Real Madrid, até algumas coisas que não perguntaram. Mas assim, uma curiosidade minha. Alguma vez no vestiário naquele time, você já pegou ele cheirando sufaco, virilha? Não ele com o nariz no saco de um cara, mas ele cheirando mal. Não, não. Mesmo depois de jogar. Virilha eu nem sei. Virilha eu nem sei, mas provavelmente sim. Todos têm cheiro de virilha, pô. Sim. Mas assim, o Beckham, mas ele era um cara cheiroso. Ele era um cara cheiroso. No entanto que, no jogo, a gente, quando ele fazia gol, o Ronaldo fazia gol, o Raul fazia gol. E aí, todos correndo pra abraçar o Ronaldo e o Raul, eu corria pra abraçar o Beckham. Você sabia que ia estar no jornal. Mas ele não fez gol. Falei, não, mas deu passe. Não, mas não deu assistente. Falei, não, foi o passe do passe. Mas era o cara cheiroso. Hoje em dia, essas estatísticas são assim, o cara não fez nada no gol, mas daí tá lá, participação em gols. O cara deu o primeiro passe lá na zaga, ele já contabilizou. Então, você tava certo desde essa época. Lógico, eu vou homenagear aquele que foi merecedor, né? Porque fazer gol até é fácil. Agora, dar o passe do passe, já é mais difícil. O Cicinho, cê é tido como folgado pelos torcedores corintianos, né? Eu falei aqui que cê vinha, a gente anuncia pros nossos telespectadores. Mandaram o WhatsApp e muitos a gente teve que cortar, porque eram muito pesados. Falei, não dá pra pôr isso na televisão, porque o problema é o passe na televisão. Aí, como é que você lidar com isso aí? Você mora em Goiânia, né? Eu moro a 100 quilômetros de Goiânia, São Luís de Montes Bellos. É, ok. Exatamente, os corintianos não me achavam. Corta essa parte, a gente já corta. Eles não vão achar. Pompi, pompi. Como é, num shopping em São Paulo, pra você almoçar, comprar alguma coisa? O pessoal leva na boa, na brincadeira? Não, assim, lógico que se trata do torcedor apaixonado. Às vezes, cê pega um ou outro comentário. Que nem no meu Instagram também, quando... Já aconteceu várias vezes, mas tem uns que é mais pesado. Quando é mais pesado, eu respondo. Respondo num tom de brincadeira. Respondo porque, que nem, já teve um que ameaçou, né? Minha esposa, meus filhos. E aí, eu coloquei, né? Uma risadinha e falei, ô irmão, só uma maneira de falar, de se expressar. Eu me expresso meio na brincadeira. Aí o cara, não, eu falei dessa maneira pesada só pra você me responder e tal, tal. Então, o cara também levou numa boa e me deu uma aliviada. Eu acho que não foi numa boa. Eu acho que ele arregou. É, eu acho que ele se arrependeu. Ele arregou. E normalmente o cara não mostra a cara, né? É sempre um perfil fake ali e eles ameaçam. Mas eu já fui abordado, na verdade, no hotel, de manhã, uma terça-feira de manhã, depois de um programa Arena SBT, tinha um flamenguista. E o cara com a camisa do Flamengo, e o cara era grandão, bombado igual o Mano. Mas esse tinha a cara de forte mesmo. De malaco, me ameaça. E aí, eu pegando o café da manhã, ele olhando meio de travessado pra mim. Eu falei, esse cara, ele vai levantar, ele vai me bater. Fiquei com receio, sei lá. Pequenininho, né? Eu falei, aí eu fui lá na mesa dele. Falei, irmão, você deve estar bravo comigo, eu tô falando mal do Flamengo, né? Falei, cara, eu tava. Se você não vem aqui, eu ia falar umas boas pra você. Falei, não, sou gente boa demais. Aí ele falou, não, gostei de você. Então, ficou meio assim. E os corintianos também. Só que, assim, shopping, eu vou onde tem mais São Paulino, né? Então, bacana. Assim, é que é complicado. Eu não vou dar... Peraí, você quis dizer que é onde o pessoal tem mais dinheiro. É, ou menos chance disso. Eu tenho uma dúvida, porque você, obviamente, cronologicamente, falar da sua vida, do seu sucesso no São Paulo, depois você vai pro Real Madrid e tal. Tem uma dúvida quanto ao Real Madrid, que teve uma época, o Beckham, na verdade, ele foi o primeiro grande cancelamento do futebol. Quando ele é expulso naquele lance na Copa do Mundo contra o Simeone. Ele dá uma... Ele revida o Simeone, assim, mas de uma forma bem bosta mesmo. E o juiz expulsa ele. A Inglaterra perde nos pênaltis. Exato. E ele acaba sendo execrado, até porque ele era casado com uma Spice Girls, ele era meio que modelo. Ele que começou com esse negócio de patrocínio em jogador. E ele passou um período treinando separado no Real Madrid. Você estava lá. E ele ia todo dia treinar. Diz que ele era um dos mais dedicados. E até tem um documentário que o Michel Salgado fala, a gente estava sentindo falta dele. A gente chegou no Professor Capello, traz ele de volta, ele está treinando todo dia. E hoje a gente vê no Brasil, por exemplo, o ano passado, o Rogério Sene, aquele jogador Marcos Paulo, meteu o dedo na cara dele, na imprensa, foi lá, falou um monte e tal. E o Beckham, o Beckham, que já era o Beckham, campeão da Europa, campeão inglês, campeão da Copa da Inglaterra, quase campeão no Madrid, ele foi lá e treinou tranquilamente, sem reclamar. O que você acha que acontece hoje com esses jogadores que apresentam essa falta de respeito, como foi no caso do Rogério Sene, fazendo essa comparação com um ídolo gigantesco como o Beckham? Bom, eu convivi com o Beckham, né, dois anos e exatamente esse período, né, quando ele foi reintegrado, ele até voltou, bateu uma falta, não me lembro quanto quem foi, se foi contra o Beto, que o goleiro defendeu, e nós acabamos, no rebote, fizemos o gol e acabamos ganhando o jogo. E ele foi um dos melhores jogadores em campo depois de estar muitos jogos fora, até mesmo sem ser convocado. E nós falávamos lá no Real Madrid do tamanho profissionalismo do Beckham, porque a gente comentava ali, né, entre nós, às vezes nos reuníamos ou na casa do Roberto ou do Ronaldo, e a gente perguntava pra ele, falava, cara, pô, até quando você vai aguentar isso? E eu, novo ainda, né, começando minha carreira internacional, falava, se é comigo, eu já tinha empinado a carroça. Só que aí você vê a grandeza do profissional e ele falava, olha, o futebol dá voltas. Daqui a pouco ou o treinador sai, ou daqui a pouco eu vou ter que voltar, então, assim, e ele manteve o profissionalismo. Aqui no Brasil, eu vejo hoje, os jogadores são muito mimados, né, muita proteção em cima do jogador. Lá no Real Madrid, o Beckham, ele foi encostado, mas o Real Madrid não abriu a boca pra negociar, falando que ele não fazia parte, ele foi simplesmente encostado nos jogos, ele treinava com o elenco. Aqui no Brasil, você coloca o jogador pra treinar parte, aqui você começa a desrespeitar também o profissional, e esses jogadores mimados que eu falo, eles têm a super proteção do empresário. Que vai na imprensa. É, hoje se o cara não joga, o empresário vai lá, por que o meu jogador não tá jogando? E tem uma coisa importante aí também, que hoje clubes devem muito a empresários. Não, o que mais deve é pra empresário. Exatamente, então eles têm esse poder de chegar num dirigente, o dirigente simplesmente não falar nada, não comprar a bronca do treinador. E muitas das vezes o empresário, além de ser empresário do jogador, ele é empresário do treinador. Exato. O mesmo empresário. Sim. E então vira esse rolo, né, esse emaranhado. Então eu acho assim, essa super proteção. E o treinador no Brasil, infelizmente, sempre pende pro lado dele, né? Melhor você trocar um do que trocar sete, oito jogadores. E aí os jogadores estão presos a contrato, estão presos a seus contratos milionários. Então essa super proteção acaba atrapalhando. E aí você vê o jogador também fazendo o corpo morto. Prova disso é o que? O Gabigol. O Gabigol é um ídolo do Flamengo. Aí por birra de um treinador, né, por orgulho de um treinador e orgulho do próprio jogador, nenhum dá o braço a torcer. Se sim, você vestiria a camisa do Corinthians? Não, jamais. Por quê? Não. Traz a camisa aí, produção. Não, não. Por quê, velho? Porque na minha carreira eu fiz uma aliança no início da minha carreira de só colocar camisa de time grande. Essa foi boa. Não que eu seja São Paulinho. Ô, Cicinho, você falou do Beckham, mas você jogou também com grandes líderes. Rogério Senne, o Tote. Quem que foi o cara que você fala, bom, esse cara é inspirador. Esse cara eu vou nortear a minha carreira. Peraí, velho. Pelo amor de Deus. Ele é meu irmão. Não precisa disso. Não tem necessidade. Corte isso aí, negócio é vergonhoso. Que ótima pergunta. Pode seguir. Quem foi o grande líder que você trabalhou ou grandes líderes que você trabalhou? E o Tote, meu? É um cara legal. Só aproveitando isso do Tote, já que você falou, porque daí já emenda. Porque essa época do Tote que você jogou na Roma era do Spalletti, não era? Era Luciano Spalletti. Então, e havia na imprensa, até tem o documentário do Tote, que tinha a briga entre ele e o Spalletti pesada de quase sair na mão. É verdade isso no vestiário? Olha, o Spalletti, ele era maluco. Ele era maluco. Só pra você ter noção da maluquice dele, teve um treinamento na Roma que eu cheguei. Aí, tava de manhã muito frio, devia estar o quê? Uns três graus, assim. E nós entramos pro campo de treinamento. Ele catou uma bola. Ele levantou a bola e chutou. Ela pegou no meio da minha esquina. Aí, olhei, era o treinador. Olhei, era ele. Aí, ele pegou no meu braço e saiu correndo comigo em volta do campo. Eu achei que era alguma... Falei, esse cara é doido. Aí, de repente, ele parou, assim, corremos uns 200 metros, assim, metade de um campo, né? Rudiano. Aí, ele olhou e falou, esvelha-te, esvelha-te. Tipo, acorda, acorda. Mas era uma zoeira. Sim. Ele tava zoando. Pô, mas que pancada no meio das costas. No freio, já dói menos, né? É. Três graus. E ele dava essa liberdade do atleta conversar com ele. E italiano tem essa mania de gesticular quando conversa, né? Eles são coléricos, né? Você vê no trânsito o marido e a mulher falando dentro do carro. Você acha que eles vão se pegar na pancada. Sim, sim. Porque tá o marido assim, a mulher, tal, tal. E tinha muito esses atritos no vestiário. Mas não chegava na pancada, não. É porque esse documentário do Totti foca principalmente o fim de carreira dele e muitos problemas que ele tinha com o espalete mesmo. De não colocar ele pra jogar. É, não. O espalete era muito exigente. O único cara com o espalete foi pra cima. Que seguraram ele era o Panucci, lateral direito. Pra cima. Porra, dentro do vestiário. Foram e seguraram. Tôni, goleiro, segurou. O Juan, o espalete foi pra cima do Panucci. Eu acho que era o Panucci mesmo, lateral direito. Que jogou no Real Madrid. Jogou no Real Madrid. Jogou no Milan, né? Uhum. E foi feia a coisa. Só que no outro dia tava... E eu torcendo pra sair na pancada porque eu falei, lateral direito e não vai jogar mais, né? Deixa eu dar pelo menos um soquinho. Agora é a minha vez, né? Olha assim, voltando à questão da liderança. É, trabalhei grandes líderes, né? Então pega Raul no Real Madrid. É, líder dentro e fora de campo, assim, exemplar. O Totti, a liderança dele era diferente do Raul e do Rogério Senna. Pra mim, o Rogério Senna é a maior liderança até pelo comportamento, né? O cara treinado de manhã, de tarde, de noite. Era um exemplo. É. Não que os outros não sejam, mas o Rogério Senna, eu acho assim que era até ultrapassado, né? Fora da curva. Era muito. Entendeu? O cara se machucava, tratava de manhã, de tarde, de noite. Tipo assim, conversava com a família pra... Ó, eu vou abrir mão um pouquinho de vocês aqui pra poder me dedicar aqui. Então era um cara super focado. Mas o Totti, assim, uma cena muito, assim, que mostrou a liderança do Totti, foi um jogo que nós jogamos dentro do Olímpico e nós perdemos pro Atalanta. Perdemos pro Atalanta e estávamos perto da zona de rebaixamento. Esse foi o quinto jogo seguido que nós tínhamos perdido. E na época, o presidente era Rosela Sense. Rosela Sense, uma mulher, ela entrou no vestiário e pediu pra todo mundo se trocar, né? Porque a gente já estava indo tomar banho e todo mundo colocou roupa. Ela entrou e começou a falar em italiano lá. E aí o tradutor traduzia pra alguns, mas eu já entendi italiano, né? Porque eu já estava ali há três, quatro anos. E ela falando que não tinha homem ali. Não era tudo vagabundo, que salário em dia, tudo isso. E todo mundo assim. Aí ela acabou de falar. Quando ela acabou de falar, o Heinz, que era o Heinz, né? O argentino, o treinador. Ela acabou de falar, saiu tal, tal. Aí ele levantou e falou assim... Olha, Francesco. Você e o Derossi não vai falar nada. Você é o capitão? E aí a mulher fala que não é homem, que é isso aqui. E ela falou no final. Ela falou aí, vocês vão tudo pra concentração agora. E só sai se ganhar o próximo jogo. E realmente, entramos tudo no ônibus, ligamos pra família, não vão voltar pra casa, só no final de semana. E aí o Toti falou assim, poxa, ela é presidente, tá pagando nosso salário em dia. Ela tá cobrando. Ela tem a maneira dela de cobrar, ele nasce. Como que vai ser capitão desse jeito? Enfim, o desfecho da história, o Heinz nunca mais jogou e ele não precisou falar. Então, é um outro estilo de liderança. Simples, tranquilo, o Heinz continuou treinando, tal, tal, mas também nunca mais jogou como titular. E também não foi capitão. E o Toti continuou sendo capitão. Só que é assim, um cara que treinava muito, um cara que é exemplo também. As lideranças que eu trabalhei, assim, me fez crescer demais. Só cara fera. E desses países que você jogou, a Itália, a Espanha, a Turquia, qual que é o mais da hora, assim? Porque tem a noite mais tentadora. E São Paulo também, que é... É, na Turquia, eu já fui no meu final de carreira e já fui, eu já era convertido, né? Que nem hoje eu sou evangélico. Sim. Mas na Espanha eu quebrei bastante, na Itália também muito, né? Roma, Roma... Mas na Itália você já chegou credenciado. Porque você jogou com o Beckham, ele te ensinou tudo de moda, a terra da moda. Não, ele ensinou não, né? Na verdade, eu tentava copiar. Inspirou. Ridículo os estilos que eu colocava, porque ele colocava e ficava bonito. Teve uma vez que você falou que pôs uma roupa, que você viu do Beckham, você ficou parecendo o cachorro da Cofap, né? Foi. Pena curtinha, umas bermudas grandonas de bolso de lado, uma meia até no meio da canela, chinelo de dedo e uma touca canela. Na verdade, eu fiquei um cachorro da Cofap com um gnomo, né? Porque baixinho vai ser um anãozinho, gnominho. Mas eu, assim, se fosse pra escolher mesmo, Roma é um lugar espetacular. Roma, é... Morei cinco anos, sempre nas minhas férias, quando eu tenho oportunidade eu vou pra lá. Tenho muitos amigos, né? Familiares da minha esposa é de lá também, mora lá. Então, é um lugar que eu me apaixonei. E com o clube, você ainda mantém relações com o pessoal lá, ou...? Não, não. Não, porque da minha época, na verdade, da minha época que tava era o De Rossi, como treinador, que saiu agora, né? E o Totti, que tem a figura ali, né? O Totti tinha uma sala dele com todas as camisas de todas as temporadas dele. É, não, ele tem. É um baita escritório que é exclusividade dele. É, e mudou, né? Não, a Roma hoje tava sendo administrada, né, por americanos. Então, mudou da minha época, tudo. Não sei como que tá agora, então não tem contato, não. É, o Cicinho, tem nossos ouvintes, né, telespectadores que mandam mensagens aqui pro Ninho da Coruja. Então, a gente vai ouvir a primeira mensagem, que é uma pergunta. Vamos lá. Cicinho, você que viveu tantos e tantos anos da bola, jogando com a bola, como é agora tá sendo entrevistado por duas bolas? Ah, o animal, miserável. Vamos selecionar melhor isso aí, hein? Desgraçado. Nossa, nossa produção também não dá, né? Vagabundo, vagabundo. Tem muita qualidade. Põe outro, põe outro. Vamos por outro. Fala, Cicinho, boa noite, querido. Como é que você tá? Olha, um atleta promissor que começou no Botafogo, depois foi pro Galo, aí teve uma passagem curta pelo Botafogo, depois brilhou no Tricolor Paulista, foi jogar nos merengues no time dos Galáticos. Na Roma, depois, e aí retorna ao Brasil. Cicinho, como que é comentar futebol ao lado do maior ídolo da Libertadores, Emerson Sheik? Um abraço. Olha aí. Eu sou tri, né? Eu sou tri. E o Sheik ganhou só uma. Então, eu acho que o maior... Eu acho que é muito mais prazeroso pra ele do que pra mim, respondendo essa pergunta. Você sempre sonhou em entrar pra esse... Óbvio, depois de terminar a carreira como jogador de futebol, de ser comentarista de um programa de TV ou de uma transmissão? Ou você ainda pensa em trabalhar na beira do campo ou na gestão de futebol? Bom, não. Nunca imaginei trabalhar como comentarista. Como... Nessa parte de televisão, nunca me vi com esse perfil. Então, foi através de um convite do Benja, né? E o SPT, graças a Deus, aí me abriu essas portas. E tô muito feliz. Na beira do campo, é algo que eu não... Nunca me passou pelo coração também. Pelo fato... É... Família. Eu sou muito família e o futebol não te permite isso. Por quê? Imagine, hoje um treinador, um auxiliar de treinador, ele tá três meses num time, depois três meses no outro. Como que você faz? Minha esposa, os meus filhos não têm estrutura pra ficar mudando de um lado pro outro. E é difícil largar. O Filipão tentou parar, mas você vê que é uma necessidade dele. Ele volta toda hora. E eu acho que é muito desgastante. Eu acho muito desgastante. Agora, a questão de gestão do futebol é algo que eu sonho, né? É um sonho que eu tenho, um desejo do meu coração e que eu quero realizar em breve. Porque eu me vejo nessa figura de gestor e preciso me aprofundar quanto a isso, preciso estudar mais. Mas gestor mais dentro do vestiário? Prefiro o gestor ali, um mais junto com o atletas. Ser um fio entre os jogadores e a direção. Exatamente. Confiança da direção e confiança dos atletas. Não aquele leve trás, mas sim um representante do clube e um representante dos atletas. Perante os atletas, eu represento a diretoria. Perante a diretoria, eu represento os atletas. O Baby... O Baby? Tem o São Paulo, ele perdeu um título com o Fernando Diniz. O São Paulo arrebentou o Flamengo em dois jogos. É que você falava, o São Paulo vai ser campeão. Aí teve a venda daquele menino para os Estados Unidos, que eu esqueci o nome dele, que até então... Não, o Brenner, mas ele vai depois. É, o Brenner, você acha que ali dentro, naquele momento, aconteceu alguma coisa? Que teve uma troca de diretoria, essas coisas todas, para um time embicar daquele jeito e passar a jogar tão mal como jogou depois da troca de diretoria. O jogador sente, politicamente, o que acontece no público? De repente, uma falta de cumprimento de um acordo que teria sido feito? É esse filtro que você pretende ser, se você tiver oportunidade no futebol? Esse tipo de guerra, diretoria, que chega no vestiário, influencia no jogador de verdade? Só porque o Juvenal falava, né? Se você prometer para um jogador um pirulito, dê o pirulito para ele. Exatamente. Porque se passar um dia, você já se perdeu. Você poderia pôr um... Não, ele citou uma bebida, mas ela não patrocina a gente. Então, eu preferi falar pirulito. Foi delicado aí, não. Sim, sim. Pirulito também. É assim, exatamente esse é o meu desejo. O São Paulo, se a gente for analisar, o São Paulo perdeu o título, se você pegar as entrevistas, as entrevistas que tiveram, que foi porque, depois daquela confusão, Diniz e Tietchê. Entendeu? Então, não teve ninguém para intermediar esse atrito que teve. E realmente houve uma queda de rendimento na equipe. Ou pode ser por jogador fazer corpo mole, né? Porque não queria mais o Diniz e isso ficou comprovado. Jogadores que estavam chateados com ele. E o treinador também, que depois daquele episódio, ele se sentiu constrangido também de poder cobrar os atletas e ser mal interpretado. Então, é nessa hora que precisa de um ex-atleta. Lugano fazia isso e aí depois teve um atrito lá também e teve que sair. O Raí já foi uma maneira diferente, né? Já foi mais para o lado administrativo. E você ter um ex-atleta para chegar e conversar com o treinador e com o jogador, olha, tudo bem, vocês estão chateados com o treinador, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos... É para a história. Seu nome vai estar escrito na história. Ser campeão brasileiro. A gente precisa só de dois jogos. Então, não houve ninguém que fizesse isso. Então, houve cobrança da diretoria? Sim, dentro do vestiário. Mas um diretor não sabe o que passa no coração do jogador, que passa na mente de um jogador. Então, e hoje eu faço muito isso, eu procuro ir muito nessa linha como comentarista. Não falar taticamente, porque taticamente também eu não entendo quase nada. Não enche o saco. É. Eu falo o quê? O que o jogador está sentindo depois de um jogo que perdeu, entendeu? O São Paulo, após uma derrota no Campeonato Brasileiro, prestes a pegar o Botafogo em casa. Isso que tem expertise. Aí eu falo do quê? Do que eu vivi. Pode ser que os jogadores não estejam sentindo mesmo o pensamento. Mas acredito que 95% tem. Porque a preparação, a mente, a cabeça está voltada para aquilo. E é o que precisa. E o São Paulo perdeu por uma bobeira. Mas se sim, assim, ouvindo o que a época o Diniz falou na beira do campo, eu achei tão leve, porque eu trabalhei como repórter perto do Morici. Não, o Morici é preso hoje. Então, eu falei, é possível que isso está tomando uma... Até do Tele Santana. É porque era a época da pandemia. Então, os microfones ficavam muito próximos. Acho que o grande público nunca tinha visto aquilo. Mas eu já vi cada atrocidade na minha vida, na beira do campo, como repórter, que era, assim, surreal. Não, e dentro do vestiário também, você pega dentro do vestiário antigamente, dava medo, pô. Quando estava perdendo, assim, dava medo de ir para o vestiário. Eu joguei no começo da minha carreira, eu saí do Botafogo de Ribeirão e fui para o Atlético Mineiro. Eu peguei o Abel Braga. Para quem estava dentro do vestiário que estava perdendo, a cobrança era de uma maneira, assim, que você falava, não. E o Botafogo era o Morici, não era? De Ribeirão. O Morici foi quem me subiu para o profissional. Ah, profissional. A passagem dele ali foi bem curta, né? E, assim, é aquela questão que a gente entra, né? Falamos no início da superproteção. Mas vamos lá, vai. Jogador Nutella. Jogador que tem muito dodóizinho. É tudo... Hoje você pega muito... Resolve, né? Chega com o treinador, é o seguinte, você falou isso para mim. Vamos resolver, acabou. É. Pronto. O jogador, hoje, ele está mais preocupado em aparecer na televisão com a sobrancelha feita do que... Fazer o story dele. Entendeu? Está muito... O Rames Rodrigues vem aqui, ele faz story toda semana, mas ele não jogava bosta nenhuma. Mas, Ticinho, sabe a raiva maior para o São Paulino? É saber que o Rames Rodrigues... Isso, desabafa, querido. Espera aí. Vai lá, desabafa. Eu vou falar aqui, uma opinião que eu tenho. O Rames Rodrigues, ele é esse migué há pelo menos seis anos. Por onde ele passou, ele fez isso. E agora, lá na Espanha, está a mesma coisa. A torcida do... Raio Valecano. O Raio Valecano também está reclamando. O que tem que revoltar é quem trouxe. A gente tem que se revoltar com quem trouxe esse jogador. Porque não é possível você ter todos esses dados e ainda apostar e gastar uma fortuna num jogador desse, cara. Não é possível. Mas você sempre tem... Quando você contrata, ainda mais no Brasil, assim, que o torcedor é apaixonado, você tem esperança do craque, né? O cara que disputou uma Copa do Mundo. Que ele, pelo menos, vai ter um pouquinho de vontade. Mas a vontade dele era só extra-campo, né? Porque quebrou São Paulo aí. Tirar foto, né? Não, e São Paulo aí, a vida dele noturna aí era absurda. Dinheiro, é. Essa é a preocupação dos jogadores hoje. Você está num time, você está seis meses sem receber. Aí os caras pagam da carteira, mas não pagam a imagem. Aí chega um cara ganhando 3 milhões e 800. Perde um pouco as forças, dá uma desanimada. Apala o grupo. Pelo momento que o Corinthians está vivendo, acho que essa é a última coisa que os atletas estão pensando, né? Porque eles querem sair dessa situação. Eu procuro analisar do outro lado. Por exemplo, se eu, você, se a gente for receber sondagem de uma empresa para ser contratada, a primeira coisa que a gente vai puxar é o histórico. Será que a empresa paga bem? Será que não paga em dia? Agora, o meu pensamento é, o cara acompanhando tudo que está passando no Corinthians, um time aí que por má gestão está devendo 2 bi, como o cara aceita vir jogar num time que provavelmente não vai pagar o salário dele? Ok, falar apaixonado pelo Corinthians? Não é. Então, eu fico com uma conclusão. Não tinha nenhuma proposta. Que ele pode ajudar o Corinthians? Pode. Mas na minha opinião... Ele estava... Porque ele era reserva no Atlético de Madrid. Não, tudo bem, mas... Entrava de vez em quando. Se algum time quisesse, porque se algum time quisesse ele, você acha que ele viria para o Brasil? Não. Não. Não viria. Se uma Roma, um Napoli, uma Inter... Não, até porque ele é da seleção holandesa. Ele é da seleção holandesa. Então, ele ainda sonha com a seleção, ainda sonha de disputar a Copa do Mundo. Tem 30 anos. Pois é, então, lá na Europa, ele será mais, assim, analisado. Aqui é mais difícil, porque lá ninguém acompanha o futebol brasileiro. Joguei dois anos no Real Madrid, joguei cinco na Roma, joguei na Turquia. Nunca vi um jogo do Campeonato Brasileiro. A não ser que você instale lá um aplicativo. Sim. Na época minha era um decoder que você tinha que instalar das emissoras do Brasil. E aí fica essa questão. Então, eu, na minha opinião, é o Ramiz Rodrigo do Corinthians. Olha aí. Ele entrou ontem, mas torceu o tornozelo no jogo, né? É, voltou o tombo igual do Vampeta. É, complicado, viu, meu? Ô, Cicinho, você foi lateral, principalmente no São Paulo. São Paulo, campeão da Libertadores, campeão do mundo. Tinha um sistema com três zagueiros, você tinha mais liberdade. Cara, hoje a gente vê os laterais, né? Será que podem ser chamados de laterais? Os caras vão ao fundo e simplesmente dão um passe pra trás. Eles não cruzam mais na área. Por quê? O que aconteceu, cara? Calma, ele tá aqui perto. Não dá, não dá. Você não precisa falar alto com ele. Não, não, fica calmo. É que isso é revoltante, cara. Porque não tem treino. Hoje, se a gente liga a TV, hoje também nós da imprensa não podemos nem acompanhar o treinamento. É verdade, né? É fechado. Mas você já viu o que os caras fazem? A assessoria do clube fala, hoje treinou não sei o que, não sei o que. Deve ver um repórter de rádio e fala, hoje o São Paulo treinou tal, 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 tal. Ele nem assiste. O repórter não assiste mais o treino. É só campo reduzido. Você não vê um trabalho de cruzamento. Você não vê um trabalho de cabeceio pros zagueiros. Não vê mais isso no futebol. E é desde a base, né? A gente fala o Rogério Senna. O Rogério Senna batia 100, 150 faltas depois do treinamento. E eu pegava a bola, era 50, 60 cruzamentos depois do treinamento. Então tinha o Fabão Lugano, era 150 cabeçadas depois do treinamento. O treinador jogando, os caras tirando bola de cabeça. Então é questão de treinamento. E hoje você não vê isso. Imagina, na minha época o Emerson Leão chamava eu de lateral peixe. Falava que eu ia no fundo e nada. E hoje os caras então é o quê? E eu era o cara que mais dava assistência no São Paulo. Fazia lateral que fazia gol. Então mudou muito isso daí. Hoje isso o cara... O cara não pode fazer um trabalho à parte. Por quê? O fisiologista falou que ele tá sobrecarregado. Só que aí o cara vai no shopping, vai andar. Então se ele tá sobrecarregado, ó filho, vai pra casa e repousa. Ele até falou da falta de meias, de o lateral que não sabe cruzar. E daí vem um jogador estrangeiro igual o Garro, meio campo, que surpreende. Que deixa jogador na cara do gol. E esse uruguaio contra o Flamengo também. O Flamengo, aliás, jogador baixinho e meio gordinho. O Flamengo tem uma assina. Um ano foi o Cabanhas que acabou com o Flamengo. E esse ano, esse uruguaio, que eu infelizmente já não me recordo o nome. A produção pode até mandar aqui no ponto. Ele também acabou com o Flamengo no Maracanã. Há muito, não surge no Brasil, um 10 que você fala... Meu Deus do céu, esse aqui é um 10 que vai realmente mudar, né? Vai quebrar uma linha com drible, com passe. Hoje, o esquema tático que se monta no Brasil... Você tirou o camisa 10, porque você... Hoje não estão mais à procura de craque. Hoje estão à procura de operários ali pra fazer o arrozinho com feijão. Compar o espaço ali, a colar... Entendeu? Você é o quê? É aquela questão de posse de bola. Hoje você pega um jogador na qualidade... Quem que tá se despontando hoje? O Estevam, do Palmeiras. Por quê? Porque vai pro drible, vai um contra um, às vezes tenta driblar até dois. Os outros não, é só toque do lado. Entendeu? Aí a gente fala assim, nossa, o novo fenômeno. Gente, o Estevam é top? É top, mas não é assim fenômeno. Até porque eu joguei, eu vi o início da carreira do Robinho. Você pega o fenômeno do Neymar, você pega o Ronaldo. E hoje você vê comparações de craques de hoje com o Alex de Jauminha. Cara, o Alex de Jauminha não tem atleta hoje no futebol brasileiro que pode se comparar a esses dois caras. Falando em extra série, voltando ao assunto do Real Madrid. Até o Michel Salgado fala no documentário do Beckham, ele fala assim, cara, o Beckham deu um puta trabalho pra gente, que a gente tinha que fazer umas excursões pra China, pra Coreia, tudo por causa dele. Tudo por causa dele. O time do Real Madrid virou um time internacional e ganhou muito dinheiro com o Beckham. Vocês iam meio contrariado pra essas viagens. Saiu da Espanha, vai lá pra China. Eles arrumavam uma boquinha pra vocês, não? Tipo, arraspa a cabeça que você vai ganhar. Não, mas a gente colhia frutos, tinha uma graninha também, né? Que dava pro time e sobravam uns cobrezinhos pra nós, né? Mas que nem a gente... Eu fui numa excursão pro Egito, né? Que nós fizemos ali sete dias no Egito. Aí tinha que conhecer as pirâmides, tinha que conhecer lá não sei o que o faraó do Egito. Então vai o elenco todo, o Real Madrid te paga, mas também você tem que fazer tudo o que eles quiserem lá. Só que nós fizemos uma pré-temporada nos Estados Unidos, com o Capelo. Fizemos uma pré-temporada nos Estados Unidos. Aí, no dia de ir embora, nós estamos no aeroporto assim, porque a gente entrega tudo o passaporte e entra tudo pela lateral. Estamos no ônibus esperando o nosso avião, que era tudo fretado, tudo. Aí o Becker foi pro Capelo, ô, mister, posso liberar aqui pro meu amigo cumprimentar a galera aqui dentro do ônibus? Não, não pode. Aí entra o Tom Cruise. Dá uma mão pra todo mundo. Você cumprimentou o Tom Cruise? Lógico! Na musiquinha. Claro! Tom Cruise! Não, mas o Capelo não tinha visto, mas cumprimentou numa boa. Ele virou amigão do Tom Cruise e nos Estados Unidos organizavam festas juntos. Não, não, ele é muito amigo. No entanto que na final, quando nós somos campeões, em 2007 para 2007... Da La Liga. Da La Liga, o Tom Cruise estava no banco de reserva, assim, atrás, tudo. Participou da festa com nós. É mesmo que dá uma hora. Imagina a festa, Tom Cruise, Becker e Cicinho. Você é louco! Grandes memórias! Já foi galáxico! Que demais! É um baita momento, né? Esse time do Real Madrid. E a questão do Capelo? O Capelo, como que era trabalhar com ele? Ele tem problema com o Ronaldo, né? Ele falou, é, o Ronaldo é relaxado, acima do peso, não sei o quê. Os europeus, eles são muito, assim, focados, são robóticos, né? E o Capelo, ele tinha muito essa questão de peso. E teve uma vez no treinamento que ele chegou e ele colocou uma balança, então todo mundo tinha que chegar e pesava. Que mancada, velho! Que mancada! E aí, mas os caras descobriram, porque do lado tinha a mesinha de fazer anotação. Então, às vezes, a gente chegava, pesava e a gente mesmo anotava. Sim. Só que aí, então, ficava a balança aqui e a mesa aqui. Então, eu pesava, vinha anotar. Só que aí, os caras pegaram a malandragem, na hora de pesar, só colocavam o dedinho, assim. Então, dava pra dar uma roubadinha num quilo e meio, dois quilos. Os caras eram malandres, mano. E aí, um dia, o Ronaldo foi pra subir na balança, o Capelo pegou na barriga dele e falou, é, tá muito graça, né? Muito gordo, tal, tal. Vou melhorar isso daí, hein, Ronaldo? Tem que perder essa barriga. Ele falou, pô, demorei trinta e poucos anos pra ganhar essa barriga, você quer que eu perca em um mês pra temporada? Esquece! E aí, começou a ter a rincha dos dois. A rincha maior ali era o Ronaldo, né, com o Capelo, a cobrança, no caso, o Capelo. E o Ronaldo levava de boa. E com o Cassano. Ah, o Cassano, é. Porque o Cassano tinha problema com peso também, mas o Cassano, ele enchia o prato de salada e por baixo arroz e carne. E aí, descobriram porque ele não emagrecia. Igual em empresa, que você vai num bandejão, bife, você cobre com arroz e feijão. Mas aí, o Capelo afastou ele, porque ele era muito, ele era como filho pro Capelo. Só que ele não perdia peso. E o Cassano, quando ele entrava, mesmo gordinho, ele detonava o jogo, cara. Ele era muita qualidade. Eu tive a oportunidade de jogar com ele. Em Roma, eu encontrava ele direto, né, depois... Ficou a amizade. Ficou a amizade. Só que era doido. Doido de tudo mesmo. O cara maluco. É, o Cassano é aquele tipo de jogador, tipo aquele que foi do Chelsea pro Real Madrid, ou o belga. Você tinha... Ah, o... Hazard? Hazard, é. O Cassano, quando foi pro Real Madrid, ele foi com uma esperança de se tornar, disputar a melhor do mundo. É, ele era top. Assim como o Hazard também, quando saiu do Chelsea. Só que o Hazard eu não conheço como pessoa, mas o Cassano era maluco. É. Joguei com dois malucos, Cassano e Gravensen. Gravensen. Tentou bater no Robinho, né? Ou bateu, né? Ele bateu no Robinho. Não, bateu não. Ele tomou um soco na... Na verdade, assim, o Robinho foi se defender, né, que o Gravensen veio daquele jeito dele. E aí o Robinho fez assim, ó, vai pra lá e pegou no... Aí ele ficou certo. Aí o Júlio Batista... Se não é o Júlio Batista, o Robinho tinha apanhado muito, mas muito, né? É, você jogou com o Gravensen, gigantesco, careca, né? Ele, depois de um jogo, tem aquele negócio de banheira, o Luxemburgo tava perto da piscina, ele catou o Luxemburgo, espalmeou o Luxemburgo e... Vá! Dentro da piscina, com o celular e tudo. Eu cheguei depois, né? Eu não cheguei a pegar o Luxemburgo. Mas a história... Luxemburgo te indicou, né? É. Não, ele me contratou. Só que antes de eu chegar... Como eu pedi pra ficar até dezembro pra disputar o Mundial, que eu fui contratado em agosto. E aí eu falei, ó, deixa eu ficar até dezembro, tal, tal, pra disputar o Mundial pelo São Paulo e eu apresentei em janeiro. E aí eles falaram, não, beleza, então tranquilo. E aí o Luxemburgo, em novembro, caiu e eu cheguei no final de dezembro. Ah, né? Ah, sem... Sem aquele respaldo do Luxemburgo, mas como jogador do Real Madrid. É, mas já era jogador do Real Madrid, já tinha assinado já. Sim, sim. Sim, sim, a nossa produção, ela sempre vai atrás de grandes emoções e obviamente você não ficaria de fora de uma grande emoção. Pode soltar aí. Fala, Cicinho. Eu sou o Leonardo Iberê. Não sei se você lembra de mim. Mas lá em 2005, quando vocês queriam fugir do Alto Ori, do Juvenal, vocês me davam um toque. Me chamaram algumas vezes pra fazer um churrasco pra vocês. E eu lembro que já valia muito a pena só pela resenha de vocês, pelas histórias de bastidores. Era maravilhoso. E dizem que quando vocês comiam do meu churrasco, vocês jogavam muito melhor. Então eu sou o grande responsável pela Liberta e pelo Mundial aí também, hein? E quando quiser é só chamar que será uma honra fazer um churrasco pra você e pro pessoal da arena, viu? Grande abraço! Eu não tô muito lembrado dele, não, mas... Nossa, que constrangimento. Quem sabe quem é o churrasco? Que coisa horrível. Isso daí é pegadinha ou não? Não, é que a produção falou. Eu tô notando o seu olhar. Eu falei, meu, ele não sabe quem é esse cara. Quem que é esse cara? É o Iberê. Quem é a produção? É um... Sei lá. É um churrasqueiro de 2005. É um churrasqueiro de 2005, segundo o Valar aqui. Não vai nem lembrar, mano. É um churrasco secreto. Mas vamos dizer assim. Não, não tinha um churrasco secreto, não, bora. Mas tá bom, tá bom. Grande, né? Gordinho aí. Obrigado. Vamos pra mais uma pergunta de WhatsApp. Aliás, eu soube... Eu soube que você é apaixonado por Fusca. Eu tenho Fuscão. Fuscão. Que ano que é? 95. 95? É, o último modelo lá Itamar. É o Fusca Itamar, né? Ah, do Itamar, Fran. E tá zerado? Tá novinho? Na verdade, assim, ele... Eu tinha customizado ele tudo... Personalizado, na verdade, com as fotos do São Paulo, né? O símbolo do São Paulo, a defesa do Rogério Senni, o time titular do Mundial. Então tava tudo organizadinho. E um sobrinho meu pegou o carro escondido e bateu ele e amassou tudo. Então agora o carro tá aqui em São Paulo. Já tá finalizando a customização. Sim. Pra... Se seu sobrinho é um filho da p***, né? Peraí, cara. Pegou escondido, velho. Olha, olha, o que é o nome dele? É o Brian. Brian, você é um desgraçado. Tá? Você se esforçou pra comprar o carro, menino? Bateu o Fuscão. Ah, é, desculpa. Agora o Fuscão tá assim, ó. Quase pronto, ó. Olha. Caramba. Mas quanto tempo que você não chega perto dele? Ah, já faz uns três meses. Três meses? Três meses. Ouça isso aí. Vai, pode pôr no ar. Oi, Titinho. Aqui é o motor do seu Fusca. Saudades. Faz tempo que a gente não se encontra. Um abraço. É o motor do seu Fusca. O motor do Fusca tá com saudade de você. Três meses. Muitas vezes pode significar três anos, três décadas. O Fusca eu tenho saudade do motor dele, não. Porque quando entra dentro dele, fica um fedor de gasolina lascado, moço. Nunca vi cheirar gasolina igual o Fusca. Olha, cara, você me desculpa. Mas você traz o convidado. Você e a produção forjam um áudio, simulando que o motor tá falando. Onde é que vai parar isso aqui? Eu não sei. A gente chegou já. Essa é a quarta ou quinta semana no ar. Quer um quadro bom? Ah, não. Não precisa. Quer um quadro bom? Vamos fazer um quadro bom pra encerrar, então? De quem você aceitaria o anel? Vamos começar? David Becker, você aceitaria o anel dele, hein? Fácil. O Becker ainda tem bom gosto. Dá pra... E você? Dá pra dar uma arrombada, não dá? Ah, mas qual anel que você tá falando, velho? Eu prefiro me omitir. Esse quadro é muito vergonhoso. Como que pode? Corta aí esse negócio que eu falei. Pra mim era o anel de ouro ali, ó. Vocês tão falando do anel, eu não aceito essa parada. Não, é anel de ouro. Ah, então tá, pô. Você acha que ia fazer uma bobagem dessa? Eles colocaram três alianças ali. Olha o quadro dando certo, hein? Põe outro, põe outro. Põe outro. Quem você aceitaria o anel? Vamos ver. Expectativa. Rogério Ciri. Não, não. Não aceitaria o anel. Que pena. Não, porque o Rogério Céu é treinador do Bahia. Deixa ele parar. Ah, tá treinando o Bahia, né? Não tem é. Tá bom, tá bom. Mas tem mais um. Não pode parar, já deu. No ar. Esse quadro é muito legal. Eu bolei. Ah lá, de quem você aceitaria o anel? Quem vem aí? Lugano. Não. Uruguaia. Ah, uruguaia. É, o Lugano tá... Joia falsa, joia falsa. Tá há 50 anos no Brasil, não sabe falar português. É, é. É uma charme. Isso é charme. Isso é charme, esse charme. Espanhosa. Isso mesmo fica tudo doido. Eu tô aprendendo espanhol, para as mulheres estarem malucas por mim. Vamos, vamos. Vai mais um? Vamos pro toque aqui, vai. Vamos lá. Não precisa, já deu. Mais um, mais um, mais um. Último, último. Já deu, pelo amor de Deus. Ah lá, de quem você aceitaria o anel? Aê, mano. Esse aí você arromba nas ideias, né? Ah, olha, boa expressão. Arromba nas ideias. Muito bem. Olha, Cicinha, eu quero muito agradecer a sua presença. Muito obrigado aí pela atenção que você teve com a gente. O programa, toda quarta-feira, acontece aqui no SBT, depois do Otávio Mesquita e depois nas redes sociais do SBT Esportes. Cara, você é demais. Valeu, Lino. Parabéns. Obrigado, irmão. Uma honra estar com vocês. Cada vez mais. Traz o presente, traz o presente, traz o presente pra ele aqui. Desculpa por esse quadro infante. Ou só edita esse negócio do anel do Becker aí. Ah, fica tranquilo, fica tranquilo. Aqui, ó. Tá aqui o presente. Essa aqui é da roxa, ó. Tá vendo? Precisando de um pano pra lavar lá em casa. Limpar o chão, ó. Pode ser não? Bom. Tchau, Brasil. Tchau, tchau.